Se tem uma coisa indiscutível sobre a Ubisoft é em relação à qualidade das mídias alternativas que eles produzem. E aí eu posso citar aqui as trilhas sonoras, os livros, as animações e principalmente os live actions. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um filme bem específico de Ghost Recon Breakpoint e que é bem pouco conhecido, mas que é muito bom. Vamos lá. Ok, Blaise Guerreiros, eu sou William Roth e eu já estou aqui para falar sobre um curta-metragem de Ghost Recon Breakpoint que por algum motivo muita gente não viu. Esses dias eu postei alguma coisa relacionada a um outro tema e acabei usando um trecho desses vídeos e muita gente ficou curiosa. Então agora está na hora de falar um pouco sobre ele e colocar ele para rodar para vocês conhecerem aí também, né? Eu vou trazer tudo aqui para vocês, mas antes você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo como Ghost Recon e vários outros jogos de tiro tático, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, então você está no local exato. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Então, senhores, como eu comentei agora há pouco, a Ubisoft sempre traz esses curta-metragens que são aqueles filmes um pouco mais curtos, de até 30 minutos, né? Então a Ubi, ela sempre faz esse tipo de material para poder introduzir e promover as histórias dos jogos e tal. E na franquia Ghost Recon não foi diferente. A Ubi lançou o filme Ghost Recon Alpha para poder introduzir a história de Ghost Recon Future Soldier. muito bom, diga-se de passagem. Para quem não viu ainda, recomendo muito. Não é difícil de encontrar aí no YouTube, não. É só você procurar um pouco aí. Eu vou procurar o link dele e vou colocar aqui na descrição para poder dar uma facilitada, beleza? Mas antes, confere um trechinho dele aí. Na sequência, Ubisoft produziu o filme Ghost Recon War Within the Cartel, que foi o filme usado para poder introduzir a história de Ghost Recon Wildlands. Mais um filme incrível que eu recomendo muito. Esse acho que é um pouco mais complicado de encontrar. Eu não sei se dá para encontrar aqui no YouTube. Eu vou dar uma olhada depois. Mas tem ele na Amazon. Na Amazon gringa. Eu não sei se tem na brasileira também, mas eu vou dar uma pesquisada e coloco o link na descrição também, beleza? Mas, confere aí um trechinho dele também. E aí Pessoal, um de nosso próprio é em mãos de inimigos. Pai-se significa que o cartel de Santa Blanca para o f*** de terra por qualquer forma necessário. Se o El Suenio quer uma guerra, você é só o que traz para ele. Realmente muito bom. Enfim, pouco tempo depois, a gente teve o anúncio de Ghost Recon Breakpoint e claro que a fanbase já ficou ali ansiosa para poder ver qual seria o novo live action que a Ubisoft ia produzir para a franquia. Mas aí eles acabaram optando por não produzir um live action no formato dos outros, que era tipo um filmezinho e tal. Eles fizeram uma outra pegada, meio que um trailer, era mais curto também. E o mais curioso é que essa produção teve muito poucas views, apesar de ter uma excelente qualidade igual aos outros. No canal da Ubisoft Brasil, esse vídeo teve pouco mais de 10 mil views, o que é muito, mas muito pouco para uma produção desse tipo. No canal da Ubisoft, no gringo, no caso, o vídeo teve pouco mais de 100 mil views, o que é 10 vezes mais do que teve na Ubisoft Brasil, mas ainda assim é bem pouco. E se a gente comparar com os outros filmes que deram muito mais views, então eu acho que meio que justifica o porquê de tanta gente não conhecer essa produção. É uma pena, porque ela realmente é incrível. Eu torço para que agora, depois desse vídeo aqui, ela seja um pouco mais conhecida e reconhecida como um trabalho excelente aí. Como eu disse, é um material muito bom, então fiquem aí com o filme na sequência, ok? Forte abraço a todos e até a próxima. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos. Ah! 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.